Brasileiros e israelenses compartilham valores, tradições culturais e o apreço à liberdade e à democracia. Juntos, nossas nações podem alcançar grandes feitos. Temos que explorar esse potencial. É isso que pretendemos fazer nessa visita. Nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o único astronauta do Hemisfero Sul aqui presente, Axe Pontes, voltou de sua visita a Israel entusiasmado com as possibilidades de acordos e parcerias. A cooperação nas áreas de segurança e defesa também interessa muito ao Brasil. Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos aproveitar, aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas. Obrigado. Obrigado.